Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Zap Zap, mensagens e diversão completa com benefícios, link na descrição. E é isso, beleza? Esse é Nunca É Demais, o quadro que eu trago cursos, tutoriais e muito mais aqui para ensinar a todos como se faz. E nesse vídeo a gente vai aprender a fazer a tarefa diária no Zap Afiliados. Para você que não sabe como funciona, irá aprender agora, porque eu vou ensinar todos os detalhes. Primeiramente, para quem não sabe, a tarefa diária é uma tarefa que tem que ser feita todos os dias para ter os ganhos globais, ou seja, você só ganha os globais se fizer essa tarefa todos os dias, ok? Nesse vídeo eu não vou incentivar, vou apenas ensinar. Isso vai de cada um fazer ou não. Deixou de fazer a tarefa diária? Aí você já perde o global. Entrou no escritório virtual? Aí você procura tarefa diária. Você vai clicar em cima dela, vai aparecer esta aba, clica em OK. Depois de clicado em OK, você vai ser direcionado para esta outra aba. E aí é só compartilhar nas redes sociais. Clicou em redes sociais, você vai ser direcionado para várias redes sociais que estão no seu aplicativo, no seu celular. Abrindo, aí você só faz o retweeter lá e pronto lá. Se for no WhatsApp, só posta. Se for no Facebook, da mesma forma. E aí você volta para o aplicativo. Ou seja, para o seu escritório virtual lá no aplicativo Zap Afiliados. Para quem não sabe, o que se trata de Zap Afiliados? É uma forma de ganhar dinheiro com marketing multimível. E para você que quer saber mais, o link de como funciona, está passando aqui no card aqui em cima. Depois de você ter compartilhado lá, tem uma outra forma aqui de você compartilhar também. Que é nessas duas setinhas aqui nesse canto que você irá clicar. Vai abrir esta aba. Você vai descer até embaixo. Após descer até embaixo, vai aparecer a mesma forma. Ainda aí, já não precisa mais ensinar porque a forma é a mesma. Simples, fácil e prático. Tem outro modo para você fazer. Nessas listrinhas ali, você clica e você vai procurar por tarefas diárias. Vai clicar em fazer tarefas diárias. Vai clicar nessa outra aba em OK. E também aí vai aparecer a mesma opção das outras que a gente já realizou aqui. Lembrando que você pode fazer dos três modos, uma vez por dia. E para tirar dúvidas de quem me pergunta muito. Tem pessoas que me perguntam se pode mandar várias vezes por dia. Pode, pode mandar quantas vezes você quiser. Só não pode é ficar sem fazer a tarefa diária. Ok? E em um outro vídeo eu trago incentivando. Incentivando não. Abrindo mais os seus olhos para tentar explicar essa situação da tarefa diária. Coisa que você já faz todo dia sem ganhar nada. E para você que não é afiliado ainda do WhatsApp Afiliados. É só ir aqui na descrição. Vai ter aí todos os links para se afiliar. E também tem o curso completo aqui dentro do canal de como crescer dentro do WhatsApp Afiliados. Se você quiser participar do meu grupo lá no WhatsApp Zap, onde eu dou todo o treinamento possível com pessoas que eu já treinei. Que está preparado para bater altos papo em cima do assunto. É só se afiliar no link que está na descrição. Beleza? Nesse quadro aqui em cima o curso completo. E aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. Até o próximo vídeo. Vá, 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 vá.